Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa sequência sobre Chrome Developer Tools e hoje eu vou mostrar aquilo que eu acho que é o recurso mais legal das Developer Tools. É um recurso que tem uns 7, 8 anos que foi lançado, quando foi lançado era experimental. Antes disso tinha extensões do Chrome para fazer isso funcionar e hoje não é mais experimental, não são mais extensões, é naquilo que todo mundo tem suporte e tal, mas está com bug. Então vamos lá, olha só, esse recurso que eu estou falando é o recurso de você editar arquivos locais. Então você pode vir aqui em Sources e ele te mostra os seus arquivos. A gente deu uma passada bem por cima em Sources, eu só mostrei a água ontem aqui. Bom, eu carreguei um site aqui, esse aqui, wordpress.meu.br, que é um site que está local aqui na minha máquina, está sendo hosteado por um Apache, então pelo Chrome é como se fosse online, ok? E esse site carrega coisas de wordpress.br, smooththrough é uma extensão que eu estou usando aqui, não tem nada de importante nela, e está carregando coisas aqui de fontes.googleapis, é no CSS de lá, ok? Deixa eu abrir aqui para você ver. E esse CSS carrega arquivos a partir de gstatic.com, está aqui. Então, se você abrir esse painel de Sources num site mais complexo, tipo a Submarina, você vai ver aqui a quantidade de domínios, só colar a página aqui, deixa eu carregar as coisas e tal, você vai ver que eles carregam coisas aqui, olha lá, carregando. muito mais domínios do que eu aqui, tá? Então, bem interessante a ferramenta, dá para entender bastante coisa. Bom, mas vamos ao que nos interessa. Olha só, ou o WordPress coloca nos arquivos CSS, uma query string, está vendo ali, interrogação, versão igual a 4.8, que é a versão do WordPress, a versão do tema e tudo mais. Então, para que a edição local funcione, eu preciso remover essa query string, tá? Porque está quebrado. Então, vamos lá. WordPress, remove, ver. Aqui. Tem um código ali, aqui, que tem que ser colocado no arquivo de functions, ok? Então, eu já até abri o arquivo de functions, aqui. Vou inventar isso aqui. Muito bem. Vou recarregar a página. E tal, o meu start CSS agora está sem a query string diversão. Está errado isso, tá? Não deveria precisar. Até algumas versões atrás do Chrome não precisava. Está com bug, tá? Então, se você puder, inclusive, entrar lá e reclamar do bug, para que o pessoal conserte, ok? Quanto mais gente reclamar, mais pressa eles vão ter que consertar esse negócio. Bom, está aqui, então. Eu tenho aqui o meu WordPress, meu BR. E eu posso, olha só. Deixa eu subir umas pastas aqui. Posso pegar essa pasta aqui, WordPress, meu BR, e arrastar para cá. E aí está lá, o Chrome DevTools está solicitando permissão. Você quer deixar o Chrome mexer nessa pasta? Permitir. Bom, aqui. A pasta apareceu aqui, ok? Veja agora que eu tenho aqui o arquivo style CSS, que tinha sido carregado pelo Chrome. Eu vou deixar só ele aberto aqui, que tinha sido carregado pelo Chrome. Ele é o meu arquivo que veio do servidor, então não existe de verdade. Foi o que o Apache serviu. E o arquivo no disco mesmo está aqui, ó. WP content, né? E eu estou editando direto o tema, tá? Não faça isso. Antes de eu trabalhar com o WordPress, que se eu for mexer no tema padrão, eu crio um tema vídeo. E aqui eu tenho um arquivo style CSS também, olha aí que bonito. Portanto, eu tenho dois arquivos style CSS aqui, que são idênticos. Um foi servido pelo Apache, está no cache do Chrome. E o outro é o arquivo real que foi servido. É o arquivo que está lá no meu disco. Então, eu vou vir aqui nesse arquivo e vou fazer assim, olha só. Map to Network Resource. E eu vou pegar esse style CSS e vou mapear ele para isso aqui, ó. WordPress meu, BR, WP content, clico aqui. E você vê que ele já fechou ali as avas para mim, né? Já ficou uma água só. Não precisa estar com as avas abertas para fazer, tá? Eu só fiz com a água aberta para demonstrar mesmo, ok? E também, você vai ver aqui que ele sumiu aqui do CSS, olha só. Porque o Chrome entendeu agora que esse arquivo tem que usar o meu local, ok? Se eu recarregar o site agora aqui, o arquivo está lá. E aí, veja só o que acontece. Eu vou vir aqui no inspetor. Vou inspecionar esse cara aqui. Vou aqui em styles, né? E ele tem um estilo lá nas coisas de estilo que manda a cor ser branca. Eu vou mudar aqui para red. Muito bem, mudei para red. Veja lá, ficou vermelho. Não ficou lá muito bonito, né? Mas tudo bem. Vou colocar um outro atributo aqui. Vou colocar um text shadow. Que black. Zero, zero e dois pixels. Aí. Ficou com uma sombrinha ali e tal. Ok, fiz isso aqui. Então, estou inspecionando no próprio console aqui e editando. Vou editar o arquivo lá no disco. Vou procurar por red. E olha aqui, ó. Que interessante, está vendo? O arquivo foi editado no disco pelo próprio Chrome, tá? Então, isso aqui é um negócio que muda muito o seu workflow de trabalho. Muda muito. Você não precisa... Poxa, trabalhar com CSS é assim, né? Você edita o arquivo no editor alttab f5. Edita no editor alttab f5, tá? Então, se você simplesmente vincular seus arquivos aqui na DevTools, você não precisa mais fazer isso. Então, você vem aqui e puxa. Vou mudar aqui a Matsuiki. 1180, deixa assim, ok? Muito bom. Vou mudar aqui... Sei lá o que é que eu posso mudar nesse site aqui. O tamanho dos títulos aqui, né? Deixa eu ver. O tamanho do título, está com esse font size aqui. Vamos diminuir. Aí, diminuiu o título, muito bom. Vou pegar essa caixinha aqui, vou inspecionar ela. E vou aumentar o pad. Aí... Ficou horrível, né? Muito bem. Fiz essas coisas todas aqui no console e não preciso fazer mais nada, tá? Se eu der o f5 aqui, você vai ver que já está tudo aqui e o arquivo já está modificado lá no disco. E aí, depois eu vou usar o git para controlar a versão e tudo mais, do jeito que eu sempre fiz. Mas, desse jeito aqui, eu nem preciso abrir o editor. Olha aí que interessante. Dá para fazer a mesma coisa com o JavaScript, tá? No caso aqui, não tem nenhum JavaScript. Mas, se tivesse, iria funcionar igualzinho, tá? Mesma coisa. Mapeio o JavaScript para uma pasta online. Aliás, não tem nenhum JavaScript. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Vai ver, tem, né? Sources. Eu acho que não. Que pena. Não tem nenhum JavaScript aqui. Não. Mas, se não, seria igual. Seria a mesma. A mesma coisa, tá? Mateio o JavaScript para a sua pasta local. Edito o JavaScript aqui. Aí no painel de sources, né? Não dá para agitar ele lá pelo Elements. Alterou o JavaScript, você vê a alteração no Chrome e já está salva no seu computador. Legal? Vale bastante a pena trabalhar assim. Muda totalmente o workflow de trabalho. Mesmo que para trabalhar com o WordPress ou se o sistema que você estiver usando no back-end, setar lá no código de versão, você precise agora contornar o bug do Chrome fazendo isso. Mas, mesmo assim, vale muito, muito a pena, tá? Então, essa é a dica de hoje. Se você ainda não fez, faça. Experimente, tá? Tenta. Uma vez que você comece a trabalhar desse jeito, você não vai querer mais mudar. É muito legal. Legal? Valeu! Tenta. 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 Tchau, tchau.